Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma troca de tiros entre bandidos e a polícia, depois de um assalto, deixou duas pessoas feridas no centro de Manaus. Um haitiano que vendia picolé na avenida Eduardo Ribeiro e uma mulher. Quem ficou no meio do tiroteio não esconde o alívio de ter escapado. Eu só vi o cara passando, correndo, com a sacola preta e arma na mão. Ele deu o tiro para cima, eu estava com a minha esposa e minha filha aqui dentro do carro, a gente só fez a baixada dentro do carro, pedi para Deus salvar a gente, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, pá, 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 já largamos tudo dentro do carro, corremos para ali. Quando eu vi tinha um cidadão baleado aqui atrás do meu carro. Tudo começou depois de um roubo, assim que os policiais chegaram. De acordo com a polícia civil, os criminosos saíram desta loja depois de realizar um roubo a um caixa eletrônico. Eles fugiram em direção à avenida Eduardo Ribeiro, quando se envolveram em um tiroteio com policiais militares. Durante o confronto, um haitiano e uma mulher foram baleados. A informação que nos foi repassada foi que eles saíram do Dubai, né, shopping center, se depararam com dois policiais militares P2 e houve uma troca de tiros. Mas, volta a informar, ainda temos que colher as informações de testemunha que presenciaram o fato, para que possamos chegar nesses criminosos. O haitiano de Josef Emanuel, de 48 anos, que vendia picolé na avenida Eduardo Ribeiro, acabou baleado na perna. Uma mulher ainda não identificada pela polícia, também levou um tiro no braço, segundo testemunhas. Eu fiquei com medo, porque qualquer hora, qualquer momento, a gente podia atirar na gente, né. Este taxista também teve o carro baleado durante o confronto. Estava aqui em pé, aqui. Estava bem em pé, em pé. Do lado de uma mulher que levou um tiro debaixo do braço. Acho que foi essa bala aí que passou aí, pegou nela. Pelo menos quatro assaltantes armados teriam invadido o centro de compras e levado seis mil reais do caixa eletrônico desta loja, com a ajuda de outros dois homens que a guardavam do lado de fora. Numa ação que assustou quem passava pela avenida Eduardo Ribeiro, a polícia prendeu dois homens suspeitos de participarem do assalto. Esses dois que estão presos, precisamos das pessoas que possam reconhecer para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Com medo, lojistas fecharam as portas. A avenida Eduardo Ribeiro ficou com o trânsito completamente parado no começo da tarde. E ainda no centro, bandidos invadem joalheria e roubam clientes e funcionários. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. O assalto foi por volta de três da tarde. Segundo testemunhas, foram dois homens e uma mulher. Um deles estava armado com um revólver calibre .38. O casal entrou na loja, anunciou o assalto, enquanto o outro suspeito ficou do lado de fora da loja, dando cobertura para os comparsas. Uma pessoa que viu a ação dos bandidos, acionou a polícia, só que quando eles chegaram aqui no local, os criminosos já tinham fugido. Clientes e funcionários não ficaram feridos. A gerência não soube informar a quantia roubada. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. Obrigada, Priscila. Parte de uma casa foi destruída em um incêndio no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Pai e filho estavam dentro e conseguiram sair com a ajuda de vizinhos. Foi nessa rua no Jorge Teixeira. O fogo começou atrás da casa. Pai e filho dormiam no quarto da frente, quando a vizinhança percebeu a fumaça e conseguiu acordá-los. Eram o filho e o neto da dona Azuleide. Quando ele me ligou, a casa já estava pegando fogo. Aí quando nós chegamos aqui, já estava nessa situação. Ajudaram a roubar, que é toda de grade, né? Mas eu acho, eu tenho certeza que foi a fiação que fez isso. O menino de 7 anos conseguiu sair da casa com a ajuda de vizinhos por esse espaço aberto na grade da janela. A criança e o pai moravam aqui de aluguel. O fogo teria sido causado por um curto circuito na rede elétrica e se espalhou pelo forro. O corpo de bombeiros foi chamado. Os danos foram apenas materiais. A vazante acelerada fez subir em 20% o preço das frutas e verduras produzidas aqui no estado. Quem foi à feira levou um susto essa semana. Feira é sinônimo de preço mais em conta, certo? Nem sempre. Quem veio comprar aqui na Manaus Moderna levou um susto essa semana. A pimenta chegou a 25 reais o quilo. A desculpa agora é a água, né? Secou. Erineia fez a lista dos produtos que sofreram reajuste. O cheiro verde estava 5, agora está 8. Só o cheiro e a cebolinha. Aí fora a chicória vai dar uns 11 reais o casal, o trio, né? Está mais caro. Os preços das hortaliças, legumes e até frutas estão 20% mais caros em relação ao ano passado. A pimenta de cheiro foi a que sofreu mais reajuste. Considerado o ouro verde para os feirantes. Antes, o quilo do produto saía de 4 a 6 reais. Hoje, ela não sai por menos de 17 reais. A maioria deste tipo de mercadorias das feiras da capital vem do interior do estado, como o Presidente Figueiredo, Manacapuru e Rio Preto da Eva. E além da seca, o tempo quente também afetou as áreas de terra firme. E isso prejudicou a produção. Nós estamos enfrentando há alguns meses uma estiagem muito forte, muito rigorosa, com falta de chuvas, com muito sol. E isso afeta diretamente o processo de produção agrícola, principalmente culturas agrícolas altamente dependentes de água. Para Sérgio, que é dono desta banca, quem sente mais no bolso sempre é o comerciante. Porque eu levo 3, 2 massas e a gente compra de 100, 50 massas. Então, o mais prejudicado é nós mesmo. E se a gente não vender, a gente perde, perde dinheiro. A previsão para que o rio volte a ter um nível favorável e os preços caírem é o começo de 2016. Mas alguns feirantes já estão esperançosos, pois o nível do Rio Negro subiu hoje 4 centímetros e atingiu a marca de 15,99 metros. E quem pretende ir ao comércio de Manaus no feriado é importante ficar atento ao horário de funcionamento das lojas. Informações com o repórter Juscelio Paiva. Os shopping centers aqui da capital vão funcionar em horários diferenciados. Porém, as praças de alimentação vão abrir de 12 até às 22 horas. Já as agências bancárias não devem abrir no feriado de segunda-feira. Já o comércio do centro da capital, as lojas vão abrir a partir das 9 até às 13 horas. É o momento em que as pessoas têm para ir até o centro realizarem as suas compras. Eu volto com você ao estúdio. E o trânsito também vai ser alterado próximo aos cemitérios aqui da capital. A mudança começa a partir deste domingo. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, Marcela. O esquema especial de trânsito começa aqui pela Avenida Maceió, na zona centro-sul da capital, que deve ser interditada no sentido Bairro Centro, a partir da meia-noite de domingo. Isso por conta de todo o esquema especial no entorno do cemitério São João Batista. A partir das 18 horas, por conta da missa campal, toda a Avenida Maceió, no sentido Bairro Centro e Centro-Bairro, também deve sofrer interdição, assim como o Boulevard Álvaro Maia. Motorista que vem no sentido Bairro Centro deve desviar na Domingos Lima, à direita, e logo depois na Santos Dumont. Já no cemitério Parque Tarumã, no Nossa Senhora Aparecida, o esquema de trânsito permanece o mesmo do ano passado. O motorista só deve prestar atenção em uma alteração, que é no retorno, que fica em frente ao cemitério. Este retorno, no entanto, deve ser interditado. Na zona oeste da capital ainda, no São Raimundo, cemitério Santa Helena, nas proximidades do cemitério, ali próximo mesmo à entrada, também deve haver interdição, a partir das 5 da madrugada de domingo. É interessante dizer ainda que o motorista vai encontrar interdição na zona sul da capital, no cemitério São Francisco, na colônia Oliveira Machado. Amaral Augusto, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Amaral. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.